O que é isso, Aslan? Posso saber? Eu acho que você não vai dormir aqui hoje. Aslan, posso saber o que é isso? Eu vou dormir onde? No closet? Aí ele fala. Onde já se viu? Sai daí, seu safado. Ainda quer me morder. Ó, Aslan. Ó, ela me empurrando. Esse é o meu lugar, Aslan. Vem, vem cá. Vem cá. Aslan, o que você tá fazendo aqui? Eu é? Sua cama, Aslan? Você vai dormir? Entendi, o Aslan quer uma king size pra ele. É, tem que ser, né? Vai descansar agora? Boa noite, Aslan. Cobre, cobre o Aslan. E aí, o que você tá fazendo aqui? E aí, o que você tá fazendo aqui? E aí, o que você tá fazendo aqui?